Bem amigos do blog do meu amigo Marcos Aurélio, é um prazer conversar com todos os senhores e aproveitar a oportunidade para desejar a todos boas festas, um feliz ano novo, Natal está se aproximando, é um período de reconciliação, de paz. Eu tenho certeza absoluta que com o trabalho realizado pelo Marcos, a Eusébio tem crescido, tem se tornado mais informativo, interativo com a sociedade e ele tem o meu respeito, a minha admiração. Aproveito esse espaço para desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo e dizer que estou sempre à disposição dos amigos. Mesmo com o tempo um tanto quanto corrido, não poderia deixar de mandar esse recado para você que acompanha o Marcos Aurélio nas redes sociais. Sou fã do trabalho dele e quero aproveitar para dizer que quem marca nosso tempo faz história e é notícia. Passa por aqui. Um abraço.